A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil abriu as inscrições para o 2º Prêmio Brasil Artesanal 2023, Charcutaria, com o objetivo de reconhecer os produtores dos melhores salames, tipo italiano, artesanais do Brasil. O prêmio é realizado em parceria com a Academia da Charcutaria. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de março no site da CNA. Cada produtor de salame artesanal poderá inscrever apenas um produto para participar do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2023. Os participantes deverão enviar amostras a partir de 6 de março com as especificações que constam no regulamento. Não vão ser aceitos produtos sem registro nos órgãos de inspeção em qualquer uma das instâncias, municipal, estadual, distrital ou federal. As amostras enviadas pelos produtores vão ser submetidas a um processo de avaliação por um júri técnico formado por especialistas nacionais. Vão ser selecionados para concorrer na etapa do júri popular os 7 produtos com a melhor classificação. A etapa final vai ser uma avaliação da história do produto. Nessa edição, haverá uma pontuação extra voltada para produtores rurais que criam animais usados na produção dos salames. Esses produtores vão receber um bônus de 10% sobre a sua pontuação final. Os 5 primeiros colocados vão receber certificados e premiações em dinheiro que chegam a 18 mil reais. O concurso é uma iniciativa do Programa Nacional de Alimentos Artesanais e Tradicionais da CNA para valorizar os pequenos e médios produtores rurais com produção artesanal e foco na profissionalização da atividade e na agregação de valor dos alimentos que produzem.